Gente, começando esse vlog de uma forma inesperada, eu tô de olho aqui na... Gente, eu tô de olho aqui na... Eu não sei nem como é que começa, olha lá, 1.800, vixi, sou eu, pera, gente, ó. Então, gente, a minha mida, ela caiu, simplesmente assim. Como que é isso pra mim, por favor? É, acho que a mida, ela é a mida, né, os negócios lá. Saiu um pedaço. Saiu um pedacinho da minha mida, ela é de tanto sussurrar, tô brincando, gente, não sei. O vídeo vai passar aí, só você. Não, não pode passar isso no YouTube. Não? É muito, muito sensível, né? Ah, você coloca a cena só. Ah, cena só não dá, eles tiram. Mas então, gente, eu filmei, mas a minha mida, ela caiu um pedacinho, eu senti... E eu tô sentindo como se tivesse um comprimido na minha garganta. Tipo, querendo sair e não sai, porque tem um pedaço pendurado assim, ó, que vai pra lá e vai pra cá, conforme eu vou engolindo. Eu sei que aqui não vão fazer nada, né, porque não tem outro rio. O outro pode colocar? Talvez, não sei. Mas é de madrugada já, quase uma da manhã. E eu acho que eu vou ter que ir pro outro rio. Olha lá, já me chamaram. Porque aqui não vão cortar o pedaço, né? Eu vou ter que ir pra um... Pelo menos aqui só controlar a dor. Gente, estou em casa, tô com o celular mesmo. É... Eu fui beber água hoje, e normal, bebi água. Aí depois que eu bebi a água, deu um minutinho mais ou menos, eu senti... A hora que eu fui engolir, eu senti uma coisa no meio da minha garganta. Aí tipo, ainda tá aqui, né? Aí eu falei, nossa, acho que tinha alguma coisa preta no meu dente que tá, deve tá atrás da garganta, que deve ter saído. E eu engolindo, 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 aquilo não saía. Engolindo. Falei, nossa, esse negócio não sai. Vou no espelho ver. Que a sensação que eu tenho é que o negócio vai engolir. Enfim, o que é essa sensação horrorosa de que tem um comprimido aqui, balangando, sabe? Um pedaço da minha amígdala. Parece que eu mais... Um salão... Deixa eu te contar a história, né? Eu tava lá, então eu fui beber água. E aí depois de um minuto mais ou menos, tava aqui brincando com a Angie, eu senti esse desconforto. Fui ao espelho, peguei a lanterna do celular e um cotonete e eu fui aonde eu senti o desconforto. Quando eu mexi assim no cotonete, eu vi um pedacinho da minha amígdala, pum, pendurado assim, pendurado. E aí quando eu engulo, ele vai pra trás, vai pra frente. E assim, é um pedacinho bem pequeno, é tipo uma bolinha, como se fosse um pedaço de gengiva, assim, bem... Um pedacinho mesmo. Aí eu fui lá na clínica médica e falaram pra mim que poderia ser uma espinha ou poderia ser um tipo de uma bolinha, que eu esqueci o nome que ela falou e que não é nada grave. Mas que eu tenho aqui no otorrino pra ele dar uma medicação ou às vezes cauterizar isso. Meu Deus do céu, gente. Que não seja cauterizado. Assim, eu tô acostumando a engolir, né, e sentir esse negócio no meio da garganta. E eu brinquei, né, tipo, nossa gente, tanto que o sussurrou já tá desfalecendo, já tá despedaçando a garganta, os sussurros. Mas eu acho que não tem nada a ver, porque são cordas vocais, não tem nada a ver com amígdala. Eu tenho as amígdalas bem fechadas e eu resolvi ao pronto-socorro porque fiquei com medo de dar uma dor horrível de madrugada. Então, eu já sei que eu já posso tomar um anti-inflamatório que eu já tenho aqui em casa, então nem precisei ir na farmácia. E... É isso, gente. Amanhã eu vou ver se eu vou no otorrino, porque amanhã também eu já tenho compromissos marcados, dois compromissos. Eu acho que é algo que dá pra esperar, tipo, um ou dois dias. Ou algumas horas. Eu não senti dor nenhuma, simplesmente desconforto. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu cheguei lá, foi muito engraçado a parte que todo mundo perguntava na triagem qual é a queixa. E eu falei, um pedaço da minha amígdala caiu. Todo mundo... Assim... Aí eu expliquei. Aí a moça não sabia nem o que escrevia na amnésia e colocou... Bom, vou colocar desconforto na garganta lá, você explica. Aí cheguei lá no atendimento. Aí a médica... O que que aconteceu? Aí eu falei, então, um pedaço da minha amígdala caiu. Então, ela fez... Hã? Como aí caiu? E como, gente? Covid, né? Escancar a boca. É bem perigoso. Então, ela nem tocou em mim. Ela pegou a luzinha de longe, eu com a máscara assim. Ela viu e falou, ah, imagina, isso daí é uma bolinha. É... Não é nada, não. Só que eu sei que é um pedaço da minha amígdala. Porque ela não chegou ali perto, né? Por conta das gotículas e tudo mais. Eu nem sei como que eu tô rindo e vai trabalhar dessa forma. Um e meia, mãe. É um e meia, mamãe. Quem tomou banho hoje? Ai, às vezes eu quero tirar isso, mas não consigo tirar. Quase que eu peguei o cotonete e fui desprender. Enfim, gente, depois eu vou fazer a continuação desse vlog. Bom, dia seguinte, vim aqui no otorrino. E olha quem está comigo hoje. Eu quase acabei com a mãozinha dele. Foi um pouco. Falei, imagina, não parto. Coitado. Gente, é porque vocês sabem do meu trauma de vômito, né? Então, eu tenho... Mexer aqui na minha garganta é muito sensível pra mim. Então, começa a tremer, sentir medo, insegurança, aquelas coisas todas. E espremer a mão do vinho. É, espremer a mão dele. Gente, realmente é um pedaço da minha amígdala mesmo que caiu. Não é... Não é nenhum... Carcinoma... Pó... Enfim, qualquer coisa. O quê? Você tenta repetir os nomes da consulta. Saiu nem parecido. Você é enfermeira. Não, eu sei de algumas coisas. Mas tipo, as verrugas que ele mostrou e outras doenças não chegam... E eu conheço a minha amígdala porque eu fazia uma limpeza com cotonete às vezes. E o que pode ser, que ele explicou, é que como ele tinha que fazer, eu fazia a limpeza do cotonete. Que os dentistas mandam a gente fazer. E... O que pode ter acontecido é um pós-traumático do tecido e tá pendurado na partezinha da amígdala. E é assim, gente. Ele cauterizou um pedacinho, a raiz, a base aqui que tá pendurada, mas... Segundo o Rodrigo, ele foi puxar porque eu fui anestesiada aqui na garganta e não deu. Ele assistiu tudo. Eu falei, não sei como se não vomitou em mim. Porque ele é super sensível pra ver essas coisas. E não dá pra pôr no YouTube pra vocês porque é contra diretrizes também. É algo muito sensível e muitas crianças me assistem e tudo mais. Mas se eu pudesse mostrar pra quem gosta aí de fazer os estudos, quem é enfermeiro, médico, pra ver. Porque nunca nenhum médico viu isso na vida. Todos eles que eu fui. A hora que eu falei, um pedaço da minha amígdala caiu, ele... Como assim? Deixa eu ver isso. Realmente, um pedacinho da sua amígdala está pendurado. É pra cá mesmo. E é o seguinte, ele cauterizou, mas não saiu. Ele explicou lá que pode ter, às vezes, uma artéria e não pode cortar. Ela é bem vascularizada e, às vezes, pode cair sozinha. Já que ele cauterizou, eu vou esperar mais um mês. De ontem pra hoje isso tá melhor. Tá menos afetivo, mas fica afetivo quando eu bebo líquidos. Quando eu como comida, etc. Eu não sinto. Mas é, gente. Hoje o dia foi muito legal, altas emoções. A gente pegou a chave da casa. E tive essa notícia ruim do quê? Que talvez, se nunca sair e for algo grave do tipo vai crescer, aí eu tenho que tirar. E, provavelmente, tirar esse pedacinho não rola da vascularização. Por conta da vascularização. E aí tem que tirar a amígdala. Tem que anestesiar. Aí, no caso, eu tava explicando pra ele do meu medo. Talvez seria que se a anestesia geral e tirar a amígdala. E é algo que eu torço pra que isso nunca acontecesse comigo. Porque eu tenho amígdalas bem fechadinhas. Língua presa. Que ele não conseguia puxar. É horrível, gente. Enfim. Uma coisa que eu mais temo na vida é fazer essa cirurgia. E ele falar isso pra mim. Tremia na base da cadeira. Tremia na base. Tremia na base. Ele tá doendo minha língua de tanto que ele puxou. E aí, gente. Vamos observar. Deixa aí a observação. Às vezes pode cair sozinho. Como eu disse. Se cair sozinho, eu parei o vídeo. Minha amígdala. Um pedaço da minha amígdala caiu. Vai ser a maior vitória. E torcer pra que no próximo retorno ele cauterize de novo. Ele não pode ficar cauterizando. Ele explicou. Porque é um ácido. E tudo mais. Várias outras burocracias de saúde. Então vamos aguardar, né? Não quero fazer cirurgia. Espero que seja só um pedacinho que fique aí. E eu acostumei com isso. E um dia na vida caia. E eu volto até a minha garganta normal. É isso, gente. É uma coisa super nova. Que eu nunca vi. Nem como enfermeira. Ele disse tudo sobre isso. Acho que... Se alguém aí também já viu, comenta aí embaixo. Se tiver seguidores da saúde. E se alguém também passou por isso, comenta. Mas acho que não. Porque eu nunca vi isso na minha vida. Mas é isso. Até o próximo vídeo. Eu tô bem chateada, gente. Eu não tô com animação, não. De fechar o vídeo feliz. Tô bem chateada com essas notícias. Eu nunca tive notícia, assim, de saúde que me baqueia. Essa foi a primeira. Ai, falou em cirurgia, eu fujo. Eu só entro na faca se realmente precisar de uma coisa... Nossa, é vida ou morte, Carol. Tem que entrar na faca e tudo bem. Ou parto, né? Mas fora isso... Um pouco de pavor. Mas... Um beijo, gente. Agora eu vou curtir aqui o dia. O restinho do dia. Tchau. 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 Tchau.